O que faz aqui? Achei o pobre jeito. Seu pai? Eu acho que vi uma coisa que pode pôr a ela em perigo. Diga que fizemos uma votação e resolvemos acordar todos os vampiros. Um de seus filhos escapou. Eu juro que vamos recuperar seu vampiro. Sou seu servo fiel. Nome? É a chuva. Me fala o teu nome verdadeiro antes que eu... Não tem outro nome. Onde podemos saber seu nome verdadeiro? Não sei. Vamos ver o diretor. Está cometendo um erro. Calma. Está me confundindo. Eu me chamo Shabitai. Shabitai? De onde saiu esse agora? Eu venho perguntando isso para os meus pais há 16 anos. Olha qual é. Eu não queria passar vergonha na frente da Nick. O que você está querendo de mim? Não finja que está assustado. Você é um homem mesmo que não pareça. Meus pais falaram que essa escola era estranha. Seus pais? Tem que se comportar sem insultar a rainha. Entendeu? O quê? Como é que é? Sai! Ai, você não gosta. Depois eu falo com ele. Esplit. Esplit. Esse lugar está um lixo. E você também. O que você quer? Reclamar? É o que os humanos fazem depois de uma festa. Reclamam da sujeira. Quero que ela acorde os vampiros. Já conversamos. E? Ela é que vai decidir. Está lhe dando apoio demais por causa do que sente por ela. Vamos parar com esse papinho de que o Leo está apaixonado e não sabe o que está fazendo. Isso já está cansando. Talvez. Por que está tão pálido? Porque eu sou um vampiro. Ou porque quando a vê, você é destruído mais um pouco. Ainda que fosse verdade, poderia, por favor, me deixar curtir minha depressão em paz? Como você disse, igual aos humanos. Até que ter pena de si próprio é legal. Para eles. Não para nós. Para nós é cruel e mortal. Um coração partido não é uma metáfora. Ele mata aos poucos. Não há nada de heróico nisso. Dizem que o desafio da ciência é nos guiar adiante. Eu vou falar algo nada popular hoje. Às vezes a ciência tem de nos levar para trás. Tipo viagem no tempo? O que é isso? Tranquilo, calma. Paleta de nerd, gente. Todo mundo fugindo. Vamos, 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 vamos. Calma, é só o alarme de incêndio. Guy, não tem graça. Chega. Alguém teve a brilhante ideia de incendiar a escola. Guy, não tem graça. Bobo! Rápido, todos para fora. Saiam daqui. Saiam. Nada de pânico. Saiba que seu pai está mentindo, tá? Mesmo que esteja, ele sabe o que está fazendo. Está protegendo o seu segredo. Ficou contra mim? Não estou sendo contra você. O que você quer? Não devia começar a confiar um pouco mais em Amon? Eu achei que você não era mais a filhinha do papai. Embora sejamos parecidos, não somos iguais. Eu sou bem mais bonito que você. E aí? Homer, não há nada sobre o cofre. Eu procurei nos livros mais raros. Você não imaginou? Ou talvez você não seja mais tão inteligente. Homer, como você tem namorada. Eu preciso dizer que seu tom de voz está ficando sarcástico. O que ele está falando? Nada. A gente vai ter que tirar uma foto do cofre. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Nick, eu vou. Esquece. Pode tratar de esquecer. Isso foi baixo, homem. O homem. André está suspeitando de você depois de ontem. Me dá o seu celular e eu vou. Tem coisas pessoais nele. Não quero ver seus recadinhos de amor. Eu preciso da câmera. Ah, não tem nada disso. Acredita. Ela e eu não estamos muito... Além disso, eu preciso do seu celular. A câmera dele é boa. Tem cursor, MP3 e tem flash externo. Você pode ler meus recados para o sushi, se se sentir melhor. Ô, Bertine. O que faz aqui no meio de um ensaio? O ensaio? O senhor não falou que tinha um ensaio. Dada mesmo. Devia sair. Por que não está no ponto de reunião? É que eu vi o senhor com isso e achei que precisasse de ajuda. Ô, Bertine. Já chega daquelas gracinhas do ano passado. Se há alguém nessa escola em quem não confio num caso de emergência, esse alguém é você. Use esses pés rápidos e dê-o fora antes que o coloque de detenção por 70 anos. Saia! Finalmente. O que está acontecendo? Eu ouvi um barulho horrível. Não estou me sentindo bem. Vai passar. É o processo. É como rastejar pelo esgonto. E, de repente, sair limpo. Eu estou morrendo. Adam, esse é o nome, não é? Não se preocupe. Estamos aqui para ajudar. Pense em nós como a Cruz Vermelha. Nós quem? Vamos! Vamos! Você não acha que já hibernou o bastante? Respire fundo. Será melhor que você fique calmo. Mas quem são vocês? Digamos que somos uma família. Teria sido horrível se perdêssemos você. Ela jamais teria nos perdoado. Nunca. Boa tarde. Oi. Eu acho que eu deixei o meu celular aqui quando eu fui ao banheiro. E os meus pais vão me matar se eu não achar. Então eu posso entrar? Obrigada. Oi, pai. O que você está escondendo aí? Nada. O que você quer? Nada. Eu vim pedir desculpas pela forma que me comportei na aula. A Zohar gritou comigo. Daí eu pensei que devia vir aqui pedir desculpas para você. Desculpas aceitas. Não ouviu o alarme? Ah, era alarme falso. E você sabia? Eu também teria corrido. Não beba isso. Que porcaria. Quem é que vai beber isso? Fala, pai. Você destilando bebida no laboratório? Por acaso agora virou alcoólatra? Estou tentando preparar algo que... Traga você de volta. De onde? Para ser humano de novo. Estou tentando sintetizar um sangue novo há dois meses e toda vez as moléculas dificultam. Por que faz isso? Pensar que meu filho está escravizado e tem que beber sangue me enlouquece. Depois que tirei sangue seu e o deixei reagir com esse material... Chega, eu não te entendo. Eu não tenho nenhum problema com o que sou. Podem imaginar por que fizeram exercício na escola e não avisaram a enfermeira? O que foi? Sei lá, mãe. O seu marido está brincando de Deus às minhas custas e eu não acho isso legal. E se fosse mesmo um incêndio? E se fosse mesmo um incêndio? Não vou acordar os vampiros. Eu não te pedi isso. Então por que está aqui? E como é que está o Homer? Estamos juntos. Eu fico feliz de saber que superaram. É sério? O que eu quero ouvir? A verdade ou o agradável? Eu sei que decidir ficar aqui complica a sua missão. Mas a minha vida é aqui, é o meu lugar. Olha, eu te entendo totalmente. Mas continuo achando que é um erro. É mais fácil pra você. Sabe quem é. E você é dividida. Já conhecemos a desculpa. Por favor, pare de achar que é um problema. Então para de dizer que é mais difícil me proteger. Eu posso te proteger de Marte. Mas sua capacidade de tomar decisões fica comprometida. Talvez a sua também. Achou o seu celular? Não. Então o que está tocando? É o seu telefone. Mas o som vem de você. Ah! Eu não reconheci. Por que não é o meu celular? Quando eu perdi o meu ontem, o homem me emprestou esse. É a minha mãe. Melhor deixá-la esperar. Está tudo bem. Atenda. Alô, mamãe. Sim, mamãe. Eu também te amo, mãe. Tudo bem, tchau. Eu preciso ir. Devo ir falar com Chakar? Não. Obrigada. Tchau. Só me falta que desapareça de novo. Para onde vamos? Para casa. Não, 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 eu te disse. Eu deixo um clave. Tem alguma coisa errada. Para com isso. Entra aí. O quê? Dima. O quê? E aí, está tudo bem? Está, tudo ótimo. Legal. Legal. Ah, está legal. Para você. Para mim, está boiando. O quê que está acontecendo? Põe isso para dentro. Eu não preciso que o Leo veja você assim. Vamos esperar. Voltou rápido. Desculpe desapontar você. Ao contrário. O que aconteceu, Eamon? Recobrou a memória ou sentiu saudade? Não, eu vim ver o cofre de que falamos. Eu falei para você. Você tinha uma chance e a perdeu. Certo, mas você me conhece. Não vou implorar nada a você. Adeus. Não vou implorar nada a você. Não vou implorar nada a você. Não vou implorar nada a você. O que aconteceu? Ele virou o marionete dos vampiros. Queria poder conversar com ele e que ele me ouvisse. Oi, Zohar. Michael, eu não sabia que você vinha aqui. Não, não vem. Graças a Deus, não tenho mais a sua idade. É uma combinação letal de hormônios demais e açúcar. Não, não. Muito obrigado. Ah, tá. E aí? Eu queria que você me ajudasse com meu filho. Ele não se desculpou? Desculpou, desculpou. Tudo bem, eu que fiz besteira. O que aconteceu? Há uns dois meses que venho tentando sintetizar um substituto para o sangue no laboratório. Algo tipo o Dolbar, mas melhor, algo mais parecido com o sangue de verdade. E qual é o problema? Guy entrou quando eu fazia isso e confluiu que não o amo como ele é, o que não é absolutamente verdade. Resumindo, ele está muito bravo comigo. Ah, conhece o Guy. Ele perde a calma rápido, mas se acalma logo. Com você. Comigo, não. Ele é mais intransigente. Vou falar com ele. Muito obrigado. E sabe, também é difícil para ele. Desde que ele... O Guy é um amor de pessoa, um amor mesmo, mas eu notei que alguma coisa nele mudou. E isso não é fácil. Tudo bem. Oi, professor. Muito obrigado, Zola. Foi um prazer. Tchau. Então... Gostaria de beber algo? É... Suco de laranja. Obrigada. Omer e eu vimos na casa de Chacar um cofre com um esqueleto de vampiro. E voltei lá hoje para tirar uma foto, mas acho que ele escondeu, sei lá, porque tinha sumido. Está falando do quê? Eu sei que estava ouvindo. Seu suco. Obrigada. Eu não vou falar de novo. Em todo caso, eu achei que o certo era contar para Zohar, já que ela sempre sabe sobre essas coisas. Né? Então, o que você acha? O que eu acho? Eu acho que devemos manter isso em segredo. E que tudo o que você faça ou pense, coloca isso em perigo. Da próxima vez, pergunte antes, Nick, e não depois de agir, tá bem? Vocês precisam parar de agir como crianças. Ah, já chega. Ela, vamos fazer alguma coisa. Eu não aguento mais ficar em casa. Vamos para a boate. Para qualquer lugar. Ah, eu nem estou afim. Ah, você nunca está afim disso. Será que alguma vez você fica afim de alguma coisa? Vem comigo só um pouquinho. Aí você fala bem de mim para que me respeite e volta a beber seu chocolate aqui em casa. Qual o problema? A última coisa que precisa é que eu fale de você. A comunidade não está muito feliz comigo agora. Eu entendo. O que entende? Que não gostam de mim porque detestam você. A maioria deles nem sabe que eu existo, então fica frio. Eu estou me referindo à liderança. E se está afim de acusar mais alguém pela sua péssima educação que afasta todo mundo, beleza? Ela. Você está lembrada de quando a gente vivia do outro lado e eu carregava você e a sua timidez nas costas e não falava nada? Agora volta para a boate, muda essa sua atitude e faça eles amarem você. Porque se não fosse você, eu seria VIP lá. Só um minutinho. Será que está aqui? Eu vou levar esse pedido. Olha direito. Como vai? Tudo bem. Se tem alguma pergunta, faz logo. Bebe alguma coisa? Obrigada. Talvez outra hora. Nick, o que foi aquilo no telefone? André descobriu. Ele já limpou tudo. O cara é perigoso. É, e eu comecei a contar para Zohar e ela me atacou. Parecia emo falando. Não ia acreditar. E por que foi falar para ela? Ela é muito mandona. Solução nós dois nessa. Você e eu descobrimos e vamos cuidar disso sozinhos. Não mesmo. Eu tenho limites, mesmo que não pareça. Há momentos na vida em que você tem que entender o que está em jogo e tomar uma decisão. Eu tentei, não deu certo. Não tem escolha. O futuro do mundo está nas suas mãos. Você vai ficar me devendo até o fim dos nossos dias. Boa sorte. Você vai para a boate comigo hoje e antes que me responda, eu não estou nada a fim de te implorar. Tá bom. Dessa vez eu vou com você. É sério? Sim, é sério. Mas antes de ir, me promete que vai falar com seu pai. Você tinha que falar do meu pai agora? Tinha que estragar a minha paixão juvenil e maravilhosa que eu estava sentindo? Qual é, Guy? Ele só queria se desculpar pelo lance do substituto por o sangue, que anda sintetizando. Queria? Sim. De que lado você está? Paranoia não é nada atraente. Eu te fiz uma pergunta, Zorra. Guy, o que é com você? Devia ter falado para ele que me ama como eu sou. Tenta imaginar como se sentiria se eu te forçasse a se tornar uma vampira. Mas espera aí. Ninguém está te forçando a ser nada. Mas também não tem ninguém feliz com a situação, né? Vocês iam ficar muito felizes se eu voltasse a ser como antes. Você é igualzinho aos meus pais. Guy, dá para você o que deu em você? O Guy te contou? Guy só grita. O que ele deveria me contar? Sobre o substituto para o sangue que eu fiz. E teve sucesso? Eu ainda não sei. Alô? Eu estou encrencado. Eu preciso que venha depressa para a boate. Olha, eu preciso ir. O que houve? A gente se fala. Bem-vindo ao lar. O que foi? Eles não me deixavam entrar se não te trouxesse. É a chance de fazer um favor para o seu irmão e ser a rainha da noite. Então eu sou a rainha. Me disseram que não querem acordar os vampiros. Isso mesmo. Com certeza houve um motivo para eles serem adormecidos. E eles não vão honrar a nova situação. O que está fazendo? Quero que tome uma decisão. Xamun! O príncipe está aqui. O que está fazendo? Salvando você. Agora estamos todos no mesmo barco. Se quiser reviver o Liu... Acorde os vampiros. O que está fazendo? Esbado ao invadir oattrável. Toma, o que está fazendo? Salvando você. Ele tem que ser o settlements. Vai ser os vividos do que é allowerti. Ela tem que ser sobs... Ela tem que ser oารá... A vida intenção. Ganso, nós está強 thinka! Mais para ti... Ele dotar da submitting this like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho